Pô, agora na moral, acabou a brincadeira que isso aqui é ranqueada, tá? Chega. Cauê, você para com essa intro de Minecraft aí. Ah, eu não aguento mais você. Mano, é ranqueada, vamos torcer pros caras serem bundão e não saber nem segurar o mouse. É o que eu duvido muito. Vamos... Não é que... Gente, vamos no... Onde é que a gente nasce? Vamos ver aonde. Vamos no bar, vamos no bar. É, não tem... Ô, não é melhor na grelha da cozinha, não, né? Não, grelha não. É, também. Eu prefiro bar, também. Vamos no bar, vamos no bar. Vamos no bar, vamos no bar. Oi, galera! Pode ser o pior lugar do mundo? Pode ser o lugar do mundo. Oi, Stéria. Oi, Stéria. Tá mó bom o vídeo, né, mano? Ó, foco, pense no que vocês falem aí, que o bagulho hoje tá doido, hein? Não pode falar... Gente, não pode falar a hashtag Lipão Bundão, tá bom? O Lipão não gosta mais. Será que não pode, não? Então, show. Não segura. Lipão Bundão. Lipão Bundão, isso. Não pode falar que o Lipão... Ó, o bagulho aqui é reenforçar aqui. Nossa, ninguém foi de cast. O time é esse aí, gente. Puta, não tem? Cadê o Stéria, o que é só profissional do time aí? Verdade, hein, Stéria. Ah, tô de multi-profissional agora, velho. Eu vou de cast depois, então. Isso é Foge. Instalando o reforço, se parente! Ó, eles vão chegar daqui, com certeza. Aí... Do teto, né? Aí, e o Foge, né, o Stéria online. E ferra. Aqui não tem pra renforçar o bagulho, não? Iniciando o jam. Ó, pessoal, pega os carrinhos aí. Ó, vou colocar a renforcer aqui. Eu acho que não tem problema. Boa. Alguém não pegou o Hulk, hein? Peraí, Tris, peraí. Não, foi eu não. Peraí, peraí. Gente, não fica embaixo da... Não fica embaixo do final do teto. Não fica ninguém ali. Beleza. Boa, não localizado. Onde tá... Ah, tá aqui. Tá, eu vou... Vamos ficar todo mundo lá dentro, ou vai ficar quem aqui vai fora? Eu tô fora. Pô, eu vou ficar... Cauê, cuidado que você tem visão aí pro lugar. Não dá cara pro lugar de cima, mano. Que vai ter cara mirando lá por duas horas. E o Viz Negri, você acha que vale a pena fechar com barricada aqui? Peraí, vou... Pode fechar, mano. Pode fechar. Eu vou ficar aqui dentro. Eu também. Cauê vai ficar aqui dentro também? Oh, já tô vendo um na cozinha. Pera, pera. Ele passou, ele passou. Ah, destruiu a câmera lá de fora. Já era. Oh, oh, oh. Alguém marca pra gente ter noção de que lado eles estão vindo, por favor. Não, não marca não. Os caras destruem a câmera, mano. Não, não, eles estão... Os caras já destruíram praticamente todas as câmeras que eles estão vindo, já era. Pô, então os caras sabem jogar, hein, gente. Sabem. Não, eles sabem onde tá as câmeras, né? Vamo lá. Mano, vamo sair daqui os três, mano. Vamo ficar mais dispersos. Ó, tem no telhado, tem no telhado. Cê tá olhando no telhado, Durzy? Podendo se descer, mano. Putz, esse técnico já tá levando bala, hein. Tá aqui, tá aqui. Tá no telhado? Ah, mano. Putz, tem isso que eu não consigo enxergar no telhado. Tô conseguindo. Vou tentar pegar, vou tentar dar a cara pra pegar alguém. Ó, tinha um drone. Um drone naquela salinha do canto aqui, estéreo. Eu tô fora, hein. Quero que vocês me gritam. É que eu flanqueei. Só tem uma escada. Salinha de canto aqui, Cauê. Um drone. Mano, cuidado, cuidado, cuidado. Pera aí, está aí. Vai, caralho. Ah, mano. Entrou atrás, velho. Cuidado aí, está aí. Putz. Já tá dentro aí, já tá dentro aí, mano. Na direita. Direita? Puz velho todo. Porra, tomei no cu, mano. Tem que quebrar aí, ó. Ah, Tiff, ele já tá aí, Patiff. Tá aí, ó. Entra aí na direita. Onde, estéril, aonde? É na tua frente. Na porta. Aqui na minha frente. O Patiff derrubou ele, o Patiff derrubou ele. Tá na direita caído. Tá na janela ali da direita. Não, era Dock, mano. Já levantou, já levantou. Não, era Ash, era Ash. Dock é defesa, pô. Mas tem três... Eu tenho medo de juízo. Porque eu me pego nas costas. Atrás, atrás, Cauê. Atrás, Cauê. Atrás. Putz. Pulou na direita. Eu tô feio. Pula a volta. Ah, eles estavam tudo lá dentro. Nossa, essa foi feia, hein? Nossa, mãe do céu. Mano. Essa ranqueada aqui me deu até... Ah, nossa. Ah, esse que me matou, velho. Esse foi o cara lá de cima. Nossa, foi eu, mas eu não tô até essa. Pra você largar, você trouxa. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer igual os caras, mano. Já tira... Já vai de olho na... Tô jogando de marretão, show, ó. Alguém vai de fuse, alguém vai de fuse. Não. Você quer que eu vou de Ashe? Tá de Teth, velho. Não, alguém tem que ir de... De Thermite, mano. Não, tem que... Não, não pode ir de fuse, não, porque é... Eu vou de Thermite, eu vou de Thermite. Pode de fuse, porque é refém. Vou de Teth, mano. Cuidado pra não tomar marotada. É, e vamos destruir as câmeras, já. É, os caras, mano. Os caras foram muito rápido, velho. Eu não consegui nem spotar ninguém, velho. O cara destruiu a câmera rapidão. Tem que ser assim, mano. O que tipo tá de chat wall no bagulho? Tô ficando amiguinho dos caras pra ver se eles deixam a gente ganhar, velho. Caraca, os caras até enriqueada, tá assim, mano. Ó o ponto que cheio. Enriqueada é só. Tem isso, meus amigos. É cozinha, é cozinha. Boa, mano. Cozinha é bom. Ó, deixa da hora, deixa da hora o... Cozinha embaixo. É embaixo a cozinha aqui? Não marca ninguém no meu carrinho, mano. Vou deixar ele pra ver se vai ficar alguém marotando nessa sala. Ó, ó, ó. Galera, deixei no lugar da hora aqui. É, gente. Cada porta, lembra de mandar o carrinho, hein. Nossa, tô do lado dos piratas aqui. Eu acho que alguém me vê, né? Os piratas. Os piratas. Quer alguém me vê ali? Eu acho que não, hein. Cuidado com o marotado. Vai na moral. Tá ligeiro. Carregando. Tá ligeiro. Quinta de martelão. Eu. Vou estourar. Aqui. Aqui. Vou estourar agachado aqui pra gente poder entrar. Caralho. Caralho. Duas escadas. Puta vida, hein. Mentira, sério, já, mano? Duas escadas, Patif. Subi as escadas. Ô, galera. É, não. Eu tô aqui de olho nas câmeras. Qualquer coisa... Quem tá detetive? Quem tá detetive? Eu. Tá por cima esse vagabundo. É, tá aqui na sua janela, aqui, ó. Aqui, ó. Ele subiu as escadas, Patif. Eu tô vendo. Ô, Lipão, ô, Lipão. Lipão, joga um thatcher pra mim naquela janela, lá. Nossa. Ali, mata ele. Lipão, Lipão, Lipão. Oi. Rapidinho. Joga um thatcher pra mim naquela janela, lá. O corredor aqui tem, hein. Matei. Tem em cima, Patif. Tem em cima, Patif. Eu tô com 20 de vida. Tá na escada, tá na escada, Patif. Cuidado. Ô, espera. Cuidado, cuidado. Tem um cara aí, tem um cara ali. Builders, você não acha bom você me acertar uma bala pra você me puxar de volta? Não, não. Tá na escada de vida, tá com 4, tá com 4. Tem chance dele morrer, hein. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ei não. Prestando atendimento. É só, acho que é menos de 20 que morre. Nice. Ó. Mais, velho. Gente, cuidado com o cara marotado aí, tá correndo por cima, tá inferno. Ó, tem... Pelo que eu tô vendo aqui, tem um no refém e eu acho que uns dois saíram, cara. Toma cuidado aí, que eles tão meio meados. Vou pegar o carrinho. Isso. Pega o carrinho que eu tô olhando aqui. É, tem um só. Tem um só com o refém, velho. Aí. Ah, não, não. Dois, dois. Onde? Boa, eu deitei ele. Boa. Ó, ó. Vai aparecer outro nesse lugar aí onde vocês mataram o cara. Vai aparecer outro. Vai aparecer outro. Vai aparecer outro. Toma cuidado. Eu vou meter o carrinho lá pra ele sair correndo, peraí. Aí, ó. Você vai ver. Peraí. Tá. Aí, ó. Tá vendo ele? Olha, ele tá na direita, ele tá na direita. Aí, ele virou. Sério, sério, sério. Uh, não entra aqui não, sério. Não entra aqui não, não entra aqui não, sério. Eu cliquei, só que foi tarde demais. Peraí, dá um tiro de ash lá por fora naquela parede ali, sério. Não, não, sério, sério, ele já saiu, ele já saiu. Ele me deu detectado lá fora. Atrás de vocês, é. Matei, matei, matei. Estoura aí, estoura aí, ôi, sério. Ó, galera, galera, não, 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 peraí, peraí. Vou falar onde ele tá. Ele tá atrás do fogão. Tipo, tem um refém e ele tá atrás do fogão. Ah, pode entrar, pode entrar, Deus. Pode entrar. Mas toma cuidado, é. Na hora que você virar aí, ó, eu vou marcar ele pra você. Ah, eu atirei, mano. Que mentira, velho. Ele tá atrás do refém, mano. Tem um fogão lá que ele tá pegando cover. É. Eu vou tentar pegar ele então, hein. Pega no pre-fire, ele tá no mesmo lugar, eu acho. Pega bem aí. Tá pegando cover no refém, cuidado pra não matar o refém. Tá pegando cover no refém. Cuidado pro refém, mano. Cuidado pro refém. Matei. Boa, Patife, boa, boa. Caralho, eu matei horrores. Vem cá, sua filha da puta, é emininho, otário. Mano, eu falei, e esse coach? Mano, eu tô jogando horrores de marretão. Sério, esse cara da marretão é muito bom, velho. A arma dele é muito forte, velho. Eu enjoei de jogar com ele, mano. Ele é muito bom pra caralho. Eu depois vou desbloquear ele. Bom, eu vou de castro então. Vamos pegar a cozinha, mano. Vamos pegar a cozinha. Eu vou rock, eu vou rock. Cozinha, é. Cozinha é forte de proteger. Só vem forçar tudo e não ficar fora, mano. Só com o Tenso que... Na boa, alguém vai de castro? Não, vou eu. Não, tem que ir um de castro. Tem que ir um de hook também. Tem um castro. Já era. É, vou de castro. O Tenso que é a arma do castro é um pouquinho ruim. Ah, as caras já, mano. Assim, não tamo gravando, não. Aí, boa. Proteja o refém. Fortifique a sala. Boa, vamos colocar o castro aqui. Não põe aí não, Sério. Ele vai meter castro, mano. Atenção com outra bala. Mano, reenforça a parede. Tem que reenforçar tudo, velho. Os calcinhos, os calcinhos. Tem que ir embora para o ataque. Vou fechar com castro as três... Então, gente. O que vocês fizeram com a câmera na última? Porque o Cauê ajudou pra caralho ali. Não, não fecha com castro aqui, não. Aí pode fechar, aí pode fechar aqui, não. Mano, eles botaram... Mano, vocês botaram uma câmera da hora, velho. É, quando eu faço a câmera... Ô, Lipão, sem reinforce, coloca a reinforce aqui quem tem, mano. Aqui, ó. É, o esquema... O esquema não é nem... O esquema é achar... Você tem ainda, Cauê? Você tem reinforce ainda? Tem mais um. Eu tô... Aqui, ó. Aqui, nessa... Aqui onde eu tô colocando? Marca aí, marca aí. Eu já tô colocando já. Não, aqui, aqui, Cauê. Aqui, ó. Aqui eu já coloquei tudo já. Nice. Ué, mano, sem desespero. Pega... Dois caras não pegaram o Hulk. Eu não peguei o Hulk. Ó, eu vou ficar dentro dessa sala aqui, ó, ok? Eu acho que eu vou ficar aqui dentro do refém também, não sei. Acho que tem cara já aqui nesse castle, hein? Eu vou olhar a câmera. Repondo munição. Ah, Dias, eu botei aqui um escudo pra tu, se quiser. Tá chegando na porta aí do teu lado, Pati. Tá chegando um blitz na porta aí. Ficurando por baixo da porta, você tem C4? Não. Alguém tem C4? Eu tenho, eu tenho. Deixa ele chegar perto da porta, ficando por baixo, só ver o pé dele. A hora que ele chegar, você vai estourar. Putz, ixi, eu tô aqui de costas pro pé dele também. Ô, Cauê, Cauê, fica do outro lado da cozinha, lá. Nossa, na cozinha aqui eu já tô. Nossa, na aqui do meu lado, do meu lado. Cuidado aí, pessoal. De problema, tenta manter ele escondido. Tá, é, né, cara, cara? Nem vi. Ah, que absurdo, velho. Tá na posição muito ruim, muito ruim. Ah, mano, tá lá de shotgun, velho. Quem usa shotgun no ataque, mano? O blitz já tava dentro, caralho? Tá, é bizarro. É bizarro que os caras já tinham entrado, mano. Nossa, que é. Foi feio, velho. Dá um tiro aí. Matou mais um. Ah, não deu, velho. Foi muito. Veio os três pra cima. Fala que defender é mais difícil que atacar, velho. Ó, agora o esquema é aquele que a gente tava falando. Bota os carrinhos não tão perto, mano. Bota longe. Só pra ver onde tá os caras. É, mais longe. Vou de termite, vai. Onde que a gente nasce? Qualquer lugar aqui? Não. Só. Vai no... No beco. Vamos no beco, velho. Beco, beco. Beco no parque. Beco é mais fácil de quebrar a primeira câmera e também é mais fácil de entrar, mano. O que que ele falou ali? Facosa. Ele falou de você. Ele falou... Ele quer dizer Liposa. Ah, Liposa. Ele quer dizer Liposa ou lixo. Liposa? Ele colocou Facosa ainda. Bundão, né, mano? Liposa ou Bundão, é. Manda um nem pra ele, só pra depois que ele zoa. Eu patico. Tá. Liposa, mandou ele. Esse cara foi muito chato, velho. É na cozinha, é na cozinha. Confirmado. O refém foi localizado. Deixa os carrinhos no mesmo lugar, velho. O refém tá carado. Porra. Pasa, meu filho. Ah, filho, me pegou no beco, velho. Pediu. Tô. Isso. O Drizzy deixou aqui junto com o... Pimentão. Os tom... Ah, é pimentão. Eu achei que era tomate, mano. Pimentão. Pimentão mesmo. Se a Boba, um, por aí. Todo por dentro das novidades da cultura vegetal, né, Lipão? Pessoal. Aquilo ali é carinho do que, Lipão? Mesmo. Se alguém morrer, um joga a câmera e esse alguém controlando o lugar, tá ligado? O foda aqui, deixaram só as câmeras. Ó lá em cima, ó. Vai em cima, lá em cima. Matei. Boa, Pati. Caralho, o Pati tá deitando, hein, Pati. Esse vídeo vai ficar bom mesmo. Você vai até postar, né? Esse eu vou... Mesmo que eu perca. É verdade. Caguei. Ó, na esquerda aqui, ó. Apesar daqui, na esquerda, F.O.E. Tá clear. Precisa de... Ter a tira aí, ô... Dressy, só me fale. Vou tentar do salento ou não. Ô, desceu, desceu. Coloca a cara não, coloca a cara não, porque eu tô morrendo de sniper, Lipão. Senão eu vou matar você. Beleza. É... Você entrou aqui embaixo, Cauê? Entra aí, tem. Não tem ninguém ali, não? Batei. Boa, Cauê. Barado. Batei barado, mano. O cara deve ter ficado... Lá no mundo. É fora do link, não tem ninguém. É no jammer lá. Cuidado aí, Cauê. Lá na tua esquerda. Não, cara. Eu tirei o jammer já, mano. Tua esquerda. Ah, tem um cara aí na direita, mano. Na direita. É só você virar e já matar. Perto de você? Não, eu morri ali. Só tem um castle atrás do fogão aí, mano. Preparar pra explosão. Velho, tem isso que... Eu te matou. Você matou o homem. Boa. Boa, deitei aí. Não, não, não. Ele tá... Passa o C4. Caralho, linda, mano. Bugou, bugou. Buguei, buguei, buguei. Eu buguei. Eu não consigo andar. Não, acabou o link. Acabou, acabou. Ih, o lipão caiu, mano. Ah, não. Mentira. Caiu. Não consigo voltar, não? Dá... Talvez. Aí você voltou pro menu, não precisou de uma mensagem pra você? É, falha na conexão. Aí não apareceu pra reconectar? Não, só ok. Então, fecha o jogo e abre de novo. Talvez apareça quando você voltar. Puta vida. Vamos no Q1 agora. Vai, vai, cozinha, mano. Eu acho que o museu do trem é bom. Você prefere cozinha, Dresden. Eu não consigo entrar na partida de vocês. É, o trem também é bom, mano. A gente tá com uma a menos. O trem também é bom. Vai no trem, vai no trem. Vamos no trem. Puta vida. É, que pariu, o lipão caiu. É, iniciou o jogo, o lipão? Foi? Tenta reiniciar o jogo, às vezes, quando você volta, aparece o bagulho pra entrar. Parece uma mensagem. Fecha o jogo e abre de novo. Não é o play, o jogo, só. Vai logo que você se urbe. Ah, que merda. Tu é sempre assim, mano. Vai tomar no f... Não, é por isso que dá raiva de jogar ranqueado nessa merda, mano. É muito fulgado, velho. Eu fiquei andando, tipo, travado. Não dá pra... É, não dá pra derrubar, caiu pra caralho. Alguém tá de monte, já já pegando. Puta, pior que eu fui de... Eu fui de... Eu fui de dianteiro de Kessler. Eu fui avistado, eu tenho um de filha da mãe aqui. Destruiu alguns cais aqui em cima. Roubou por essa merda inteira. Mano, eu vou ficar fora, velho. Fica fora, fica fora. Vou só pegar o Hulk aqui. Não fecha a porta não, que eu vou subir escada, peraí. Cuidado com a lareira aqui, viu? Pô, vocês não podiam ter fechado aqui, não. Ah, não fecharam. Estéreo, o circuito vai cuidar dos corredores, estéreo. Rebundo munição. Tá aqui, já, mano. Os caras estão aqui perto de mim, já. Vou ficar aqui, campado no refém, velho. Ai, morri, velho. Ai, caralho. Eles estão descendo aí? Cauê, é, só... Fecha isso. Fica aí, fica aí deitado de boa. Eu cuido aqui, se chegar no refém. Eu te aviso. Pega a câmera aí, eu estou personalizado. Estou pegando. Não, não é para o jogo personalizado não, Lipo. É para aparecer na tela mesmo, quando você abriu o jogo. Não apareceu aí porque bugou. Não, não apareceu nada, não. Vê se você clicar no nosso nome, que é opção de dar joinha. Opa. Cauê fica aí agachado. Fica agachado aí, não levanta, não. O cara está bem na frente da porta, ó. Aí, ó. Não, levanta, Cauê. Gente, gente, gente. Cuidado aqui, cuidado, Cauê. Não vem na ladeira. A ladeira, a ladeira. Tem cara aqui. Caralho, tem um... PS boa também. Caralho, mano. Matei o Tetra. Matei. Boa. Ai, ai, ai. Ah, filha da puta varou. Caralho. Tem um cara, tem um cara ali. Ah, caralho, velho. Filha da puta, eu não sabia que aquela parede dá para varar. Me fudi. Ô, Drizzy. Ah, tá, o Drizzy está por lá. Ah, ele já pegou refém, mano. Ainda resta um agente inimigo vivo. Pegou não. Está por aí, fica ligeiro. Ai, caralho. Vai, filha da puta. O cara avisou que o maluco está na escada, beco. Qual a rodada vocês estão? Estão nas cinco. Se ganhar essa, a gente tem grande chance de vencer. Não, acho que ele está em cima, mano. Também acho. Faz chill aí para o Drizzy ouvir. E aqui. Que tensão, caralho. Ele vai ficar esperando, mano. Pior que eu estou miadão. Estou com 20 de vida, velho. Tem que torcer para ele. Pior como smoke no refém, mano. O dedo do cara até tremeu, velho. Nossa, até passou mal, velho. Caralho. Pô, time. Vamos ganhar. Pô, a arrancada é muito tensa, né, mano? É muito foda. Puta que pariu. Vamos acabar com essa porra e o Pulipão voltar logo, porque está fazendo falta aqui já. Ah, mano. Se a gente ganhar essa, a gente ganha? Sim. É. Se a gente perder, não. Aí, se perder, fica um a um a um a um a um até. Nossa, se a gente ganhar... Ah, eles estão com cinco. Nossa. A gente tem que se vai aparecer um cara já no meio, tá ligado? É, mano. Os caras estão marotando, velho. Tem que cuidar. Fica um tempo mirando na janela de ruxar. É. Não vai com tudo, não. O cara está no mesmo lugar. Eles pegaram o mesmo lugar que a gente, eu acho. Não está aqui, não. Trem, será? Trem é bom, velho. Ah, eles devem ter pegado o trem. Trem mesmo, trem mesmo, gente. Refém localizado. Marquei. Tentar deixar um carrinho aqui, mas não tem lugar. Ah, droga. Peguei no... Falta um monte deles. Falta um monte deles. Eu estou conseguindo deixar um carrinho aqui, velho. Cinco segundos. Deixei. Falta, tem um marotando na janela. Refém à vista. Não vai, não vai, não vai, não vai. Estou zerado. Lá em cima, ó. Onde está de sniper? Estou de sniper, deixa eu tirar a casa de lá. A gente está spawnando toda hora no mesmo lugar, velho. A gente perdeu, só vamos mudar o spawn. O cara já até sabe que janela tem que abrir. Não, Pati, não vamos por aí, não, mano. Não, vou só quebrar, vou só quebrar, só. Vou colocar o Dreezer aqui do outro lado. Fazer rapel. Vem por esse lado aqui, Cauê. Consegui. Desce o rapel e vem para cá. Ah, não. Eu não fiz isso, sério. Está uma marotada? Onde ele está, Pati? Não sei, mano. Eu só vi levando tiro. Eu estou com uma câmera lá dentro, mas me fudir. Está nessa? Marquei um cara lá. Calma aí que eu vou estourar e vou mandar o carrinho lá. Tem dois lá dentro com o refém. Cuidado com essa janela aí, que o Pati morreu aí, Cauê. Não dá cara dela, não. Ele morreu e tem cara mirada. Então, os três lá com o refém. Tem três com o refém, hein? Sério, na sala da direita aí, sério. Na sala da direita, aquela sala sem saída. Está ali dentro. Vai sair, vai sair para tirar no carrinho. Está bem na porta. Entra aqui, Cauê. Cara, vai, próximo. Eu estou vendo os dois lá. Tem dois. Ele destruiu o carrinho, ele destruiu o carrinho. Cuidado, cuidado. Tem um cara aí, mano. Aqui embaixo. O Sério matou já. Eu estou vendo os dois no refém. Um deles sumiu. Tinha três, só tem dois. Vou jogar o carrinho, então. Só protege o meu boneco. Filha da puta, show o carrinho. Quem é que tem, meu? Se você quiser, eu explodo. Só ora aí, só ora aí, só ora aí. Cuidado que eles estão marotando nas duas entradinhas ali, velho. Marotando não, né? Eles estão mirando nas duas entradinhas. Espera aí, mas fica aí, Cauê. Fica aí. Só dão uma cara no buraco lá, mano. Cauê, eu acho que tem um nessa salinha que você está aí mirando e os outros dois estão lá dentro, velho. Ou alguém não quer mandar um carrinho lá dentro, não? O meu já destruiu. Não dá um. Ah, caralho. Carga a demolitora preparada. Drone a postos. Ih, destruíram. Está ali embaixo, já viu, né, Cauê? Beleza. Legal. Ele está aí embaixo de você. Fiz uma grande merda. Não devia ter colocado nessa arma a mira, mano. Sabe quando eu estou mirando. Ele está aí, Cauê. Se você botar a cara, acho que ele vai te matar, mano. Entrou aqui, viu, Adri? Entrou aí, gente. Entrou aí. Cuidado que tem um... Ô, a história de Santa é de Ash? Já usou os Ash ou o Stere? Não, não, não. Espera a porta para mim. Ah, o Stere morreu ali. Costas? É? Boa. Cauê matou ele. Cauê matou ele. Cauê matou ele. Puta, agora fodeu, mano. Calma, calma que eu vou abrir essa porta aqui. Ô, Adri, estão os dois dentro aí. Caralho, fui avistado. Ah, é a câmera lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Tem um agachado atrás do trem à sua direita e um na sua esquerda na parede, que eu lembro. Não, aí não. O Driss está já aí dentro, mano. Tem que abrir lá. Tem que abrir. Está aí, ó. Está aí, ó. Boa. Ah! Ah, Cauê. Falta um só, mano. Ah, porra. Eu ia tentar ruxar o outro. O Ben ia pegar o outro. Mano, vamos lá, velho. Não foi pior, mano. Estou bem na hora, velho. Ai, velho. Desculpa, mano. Ai, acho que eu chamo esse cara do Minecraft aí, né, velho? Não dá, velho. Parar. O cara tem que jogar bloquinho. O Cauê deu um team kill aqui, velho. Foi ótimo. Nossa, mano. Eu ia pegar o cara, mano. Ia ser mó bonito. Eu ia pegar o cara em 10 segundos. Ah, vai tomar banho, velho. Agora aumentou mais uma. Eu derrubei um, Cauê. Ia pegar o outro. Ia ser o bagulho mais bonito do Brasil, velho. Não, não. Não é aí, mano. Eu te odeio. É decisiva. Não, agora empatou. Aí fica a tiebreaker. Ah, e pode fazer dois pontos, mano. Que merda. Proteja o refém. Por que fique a sala. O pior que proteja o refém é foda, mano. Deixa que eu reinforce a equipe aqui. Fica até que... Relaxa, Cauê. Só que a gente perder a culpa é tua, tá bom? É, fica tranquilo, Cauê. Não, pode ficar tranquilo, mas a gente perder a culpa é tua. O zone inimigo achou o refém. Primorado pra ataque. Dropa o bagulho ali, Cauê. Pelo menos. O Hulk. Peraí, né? Vamos frio, dono. Cauê tá nervoso, tadinho. Não fica nervoso, não, Cauê. Você só foi filho da puta. Reforma, munição! Vai, Cauê. Dropa aí. Que eu vou subir lá. Peraí, caralho. Hora de 10 segundos. Obrigado, Cauê. Não fica triste, não, Cauê. Só porque você fez merda. Não fecha, não. Peraí. Ó, fui avistado, velho. Obrigado. Os inimigos têm a localidade. Pode deixar a carrinha aqui dentro nem fudendo. É, eles spawnaram pela frente. Ó, eu fui avistado, velho. Tem um filho da puta aqui. Tá no meio dessas rodas, sei lá, velho. Tem aí, Cauê? Não, agora parou. Não, o foda é que ele tá aqui e ele deve tá passando uma suposição pros caras, velho. Ah, legal. Da onde? Varede? Ash. Ash, deixa eu ver. É, não deu pra ver. Ela deve tá lá em cima. Ó, vou marcar um. Ash ali. Ah, vai tomar no cu. Nossa, sério, que desastre. Ai, meu Deus. Estão lá já, Drizzy. Tem aqui em cima comigo. Tem um pela sala principal. Não. Ai, fudou, mano. Ainda resta um agente aliado vivo. Então, vamos puxar o refém. Eu tô todo francado aqui pra fora. Não, não tinha o que fazer, não. Os inimigos não têm mais a guarda do refém. Ficou cinco malucos vivos. Caraca, mano. Ficou de quem, galera? É, Kow, ele vai ter que conviver com o serpé da sua vida, Kow, aí. Mano, faz... Ah, tem mais uma? Relaxa, Kow. Sim, agora é tiebreaker, Kow, aí. Agora só acaba quando alguém abre dois pontos. É. Ah, e agora? Vamos do quê? É, que eu vou... Eu não vou de fuse. Eu vou de... Somou do spawn agora. Vai pras drogas. Coloca o mercado lá. Coloca o mercado. Mercado. O que é o mercado? Só pra girar um pouco o jogo. Tem que ver. Eles vão repetir o lugar. Eles já ganharam defendendo lá. Foi o melhor lugar pra defender. A gente precisa mudar o lugar pra defender também. A gente precisa matar os caras, né? E não o dos caras do time. É. Não os caras da família. Mano, eu fui mito nessa partida. Poucos entenderão, galera. Depois você foi pirata. Eu fui tentar salvar o Drizzy e... Não tem graça jogar os piratas sem os piratas, né? Eu fui tentar salvar o Drizzy e colocaram uma bala na testa dele. É no mesmo lugar. Eu prefiro ser morto por um inimigo ou por um amigo? Prefiro ficar vivo mesmo. Ah, não perdi. Fudeu. Fudeu. Perdi o carinho. Infecção em 10 segundos. Eu dibrei todo mundo, mano. Faltam 5 segundos. Já era. Não, olha aí. Um belo dibre. Não, mas eu dibrei os caras. Foi bonito. Ah, cara. Ainda assim, cuidado. Ainda assim, cuidado. Tá clear. Cuidado com toda a porta aí, ó. O Cauê foi na frente, eu vou aqui. Vamos junto, vamos junto, vamos junto, no moral. Eu quebrei a câmera ali. Vai, 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 vai indo, vai indo. Vai puxando. Aqui comigo. Segura aí, sério. Cauê, cuidado. Opa. Beleza. Vai dar a volta. Ah, da hora. Meu carrinho bugou dentro da parede. Isso é de sacanagem, mano. Espera aí, Pati. Deixa que eu vou. Deixa eu abrir a câmera. Mano, meu carro prendeu dentro da parede, velho. Eu tô num limbo aí, Pati. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, o cara tá aí, Drizzy. Na porta onde você tá, tá te esperando. Ah, mano. O cara tá atirando em mim, velho. Tá sei lá como. Vamos ver se a gente consegue. Dá pra ver o que é nessa merda? Cara, ele tá pro outro lado da porta, ao lado esquerdo, mano. Não, sim, mas eu não sei como que ele atirou em você e já depois de mim. Era esse cara mesmo. Eu tava meadão. Tô com seis de vida, fodeu. Eu tenho os caras aqui muito marotando. A câmera em cima, a câmera em cima. Ai, caralho. Pelo pé, pelo pé, pelo pé. Pelo da mãe. Ô, Pati, Pati, você olha essa parede do lado do Cauê aí, mano. Esse aí, na tua frente. Cauê, já olha, já vai queimando o cu do Pati. Não esquece de usar o flash do bagulho. É, mas tem que estar perto. É, não, sim, mas não esquece. Pati, se você... Olha lá, tem um cara lá dentro do trem da direita. Se você der uma martelada nesse bagulho aí, quebra o Pati. Nos aramei. É, tá um aliado. Dá não, tomei adão. Mata, mata mesmo, mata mesmo, foda-se. Pelo menos os caras não vão ganhar kill com você. Ele tá aí, vamos ver, mano. Sem chance. Quebrei as duas paredes, o cara já sabia que me esperava. Mas foi boa, foi emocionante. Todo mundo sabe de quem é a culpa, né? É, né, amigos? Eu acho que a culpa é do jogo, que desconectou o Lipão e não voltou ele. Falhamos miseravelmente. E é com essa mensagem bonita que eu acabo o meu vídeo. Um beijo, fui!